Fala galera, Esquilo aqui de volta no canal com mais um videozinho de Demon's Souls para PS3. Hoje eu trago para você 5 dicas avançadas para deixar Demon's Souls muito mais, muito mais fácil, então acompanha aí que eu garanto que vocês vão gostar. A primeira dica diz respeito a um item chamado Soul Remains ou Resquícios de Almas, que é um item que facilita demais o jogo, principalmente quando você encontra inimigos difíceis. Esse item fica disponível logo na fase 4, na primeira parte da fase 4, onde ele vai dropar dos inimigos dos esqueletos prateados que ficam rodando naquela fase. Além disso, você encontra 8 Soul Remains ali perto do primeiro esqueleto negro que você encontra na fase, que já é uma pista para dizer que é um item que você pode usar contra ele, e você também consegue comprar Soul Remains do vendedor da fase 4, que você precisa liberar pegando a chave de cobre no muro e depois entrando nos túneis para abrir a cela dele. Logo depois que você derrota o chefe da fase 4, ele fica disponível no início da segunda parte da fase 4, então é bem acessível para você comprar. Basicamente o Soul Remains vai fazer um chamariz, vai distrair os inimigos para que você consiga atacar eles sem perigo algum. Isso é muito útil contra inimigos fortes como os esqueletos negros, em áreas onde você tem pouco espaço para lutar, como nos precipícios dessa mesma fase, ou também, e muito importante, contra os fantasmas, os Black Phantoms, os espíritos vermelhos, que também são atrelidos por Soul Remains e são extremamente fortes. Então você pode usar esse item para não correr risco de ser atacado por eles. A segunda dica diz respeito à defesa. No Demon's Souls você pode usar uma armadura um pouco mais pesada para ter um pouco mais de defesa. Mas mesmo sendo mago e usando uma armadura leve, você pode usar as duas magias de proteção que tem no jogo e diminuir o dano em muito. Isso ajuda bastante, principalmente nos chefes e contra os Black Phantoms. A primeira magia fica disponível logo no início do jogo, custa 5 mil almas e chama Protection. Ela vai ocupar um slot só e ela corta em torno de 30% do dano que você recebe, o dano físico somente. Mas logo depois que você liberar o Sage Frack, lá na fase 3, e depois que derrotar o Tower Knight na primeira fase, na terceira parte da primeira fase, você vai poder trocar a alma dele pela magia Warden. E essa magia é extremamente OP. Você vai usar ela e vai levar simplesmente 10% do dano que você normalmente leva. Isso facilita demais chefes que causam muito dano, como os Math Eaters e outros chefes do jogo. E eu recomendo realmente que você deixe dois espaços de magia para equipar Warden, porque ela realmente muda o jogo. Seguindo na linha de defesa, nós temos um recurso pouco utilizado no jogo, que é o Hyper Armor. Basicamente, no Demons não existe Poise, não existe Equilíbrio. Então você sempre vai ser interrompido na maioria dos ataques que você fizer. Mas algumas armas têm a característica de Hyper Armor, que é basicamente você não poder ser interrompido enquanto está executando um ataque. Entre as armas que eu conheço são a Alabarda, segurando em duas mãos com ataque forte. Os Machados Grandes e as Clavas Grandes também têm Hyper Armor. Isso facilita muito, até em chefes, onde você pode ficar atacando e não levar knockdown, como eu estou mostrando aqui na luta contra o Man Eaters, e contra alguns inimigos que te atacam em grupo, como os cachorros. Para a gente comparar, olha como funcionou a minha luta contra o Man Eaters enquanto eu estava usando a Dragon Bone Smasher, que é uma espada grande, e espadas grandes não têm Hyper Armor. Porque eu acabo sendo enviado para cair pela beirada da arena, porque eu estava tentando executar o ataque e o inimigo, o chefe, estava me bloqueando. O Hyper Armor funciona, inclusive, em ataques mágicos, como dá para não dar nesse ataque que o Man Eaters está fazendo comigo. Eu recomendo que se você usar o Hyper Armor, você utilize essa dica passada da magia de defesa, porque você vai estar levando dano, mesmo não sendo interrompido, então não quer dizer que você não vai morrer, né? Juntando essas duas dicas, você vai ter um personagem super OP. A quarta dica é mais voltada para magos, mas também pode ser usada em builds melee, o que a gente costuma chamar de Hyper Mode, ou seja, você vai utilizar todos os itens que aumentam o seu dano para maximizar o dano mágico. A gente pega o Anel do Rato no final da primeira parte da Torre de Latria e troca uma espada mais 8 com a alma do Storm King, que é o último chefe do Santuário das Tormentas, da fase 4. Esses dois itens funcionam da mesma forma. Quando você tiver com menos de 30% de HP, eles vão aumentar o seu ataque, tanto físico quanto o mágico. A Morion Blade aumenta 60% e o Anel do Rato aumenta 50%. Você usa a Morion Blade na mão oposta ao que está usando o cajado, então. Além disso, nós ainda podemos usar o anel do Ring of Magical Sharpness, que pega ainda na primeira fase, na primeira parte da Torre de Latria, perto de onde tem a Vendedora ali cantando, e aumenta 20% também do seu ataque mágico, ou seja, você vai ter os dois anéis, mais a Morion Blade para aumentar o seu dano e maximizar o dano contra os inimigos. Aí você pergunta, poxa, esquilo, mas você vai ficar jogando o jogo com 30% de HP? Vou morrer fácil. Bom, para complementar essa Mild, nós temos um Milagres chamado Segunda Chance, que você vai fazer depois de libertar o NPC dos Milagres na fase 4, na segunda parte da fase 4, e depois de derrotar o chefe daquela parte também, que é o Old Hero. Com a alma dele, você vai conseguir fazer um Milagres Segunda Chance, e esse Milagre basicamente vai reviver você, se você vai levar um hit que fosse matar você. Você vai reviver com 50% do seu HP, ou seja, vai desligar o Hyper Mode, mas pelo menos você não vai estar morto assim que levar o hit. Então você sempre tem uma segunda chance para continuar jogando. Para diminuir o seu HP, ou você usa os inimigos para causar um pouco de dano em você, ou você pode usar a Makoto, que é uma katana que se pega com o mundo puro branco, na segunda parte do Santuário das Tormentas, onde você salva o NPC dos Milagres. Se você tiver puro branco, a katana que estava em cima da pedra vai ficar no chão e você vai poder juntar. Ela dropa um HP por segundo, se eu não me engano, mas tem um esquema que se a gente ficar trocando de arma, toda vez que você equipa ela, ela dropa um HP. Então você agiliza esse processo de baixar a sua vida. Eu vou mostrar em seguida algumas sequências dos inimigos sendo atacados com esses itens para você entender como funciona a diferença de dano. Eu estava dando 180 sem nenhum item e eu cheguei a 520, se eu não me engano, para os dois itens, o Anel do Rato, a Morion Blade e o Anel de Magia equipado. 529 de dano. Além desses itens que eu comentei, o Anel do Rato, a Morion Blade e o Anel de Magia, existe uma espada chamada Criss Blade e ela também aumenta o seu dano mágico baseado no nível dela. Ela upa com a alma Colorless Demon's Souls, ou seja, é bem difícil de upar, mas quanto mais upada, mais dano ela vai dar. É uma alternativa se você não pegou a Morion Blade ou se você não quiser ficar com o HP baixo, porque ela não depende do seu HP para aumentar o dano. Também vou deixar aqui os testes com a Criss Blade para você comparar quais os danos que nós temos com cada um dos itens. E a última dica, então, voltando para o dano físico, no Demons tem várias maneiras de melhorar o dano da sua arma. Tem alguns itens que a gente pode comprar e conseguir nas fases, tem uma magia que nós conseguimos comprar também e depois que você pegar a alma do Penetrator, você vai poder trocar por duas magias na sua escolha. Uma aumenta o dano baseado no seu status magia e outra aumenta o dano da arma, só que em troca ela diminui o seu HP gradativamente. Você vai perdendo o HP conforme vai passando o tempo. Essa segunda magia, chamada Cursed Weapon, ela na verdade é a magia mais forte porque ela aumenta 50% do dano físico da sua arma. Então é uma magia que tem o potencial de ser muito mais forte em armas como a Dragon Bunny Smasher e outras armas que tem muito dano físico. Só que o problema dela é perder o HP. O que foi descoberto é que tem um meio de não perder HP usando essa magia. Então você vai poder aumentar muito o seu dano e não ter o contraponto de perder HP. Basicamente o que a gente faz? A gente utiliza um talismã em específico chamado o Talismã of Beasts que você pega matando um NPC vermelho lá no Stone Fun Tunnel, na segunda parte do Stone Fun. Esse talismã tem o requerimento de inteligência e de fé. De magia e de fé. Ele precisa de 18 de cada um para poder funcionar. Só que foi descoberto que se você tiver um dos requerimentos ele já funciona para castar magias. Eu basicamente costumo aumentar a minha fé para 20 e deixo a minha inteligência sempre abaixo de 18. O que acontece? Se eu tiver 17 de inteligência o meu talismã para usar as magias de ataque ele não vai causar quase nenhum dano. Mas as magias de suporte ele vai castar sem problema nenhum. Então eu utilizo ele para castar a magia de proteção por exemplo o Warden e também utilizo ele para castar o buff na arma que é o Cursed Weapon. O que vai acontecer? Por ele não ter os atributos o dano da arma vai continuar o mesmo porque é um dano fixo mas o contraponto de perder HP não vai acontecer ou vai acontecer minimamente é um HP a cada segundo mais ou menos. Então você praticamente não perde HP e tem o dano máximo da sua arma que aumenta bastante como você pode ver eu testando aqui na Made in Black. Então você vai ter uma arma extremamente forte no momento que matar o Penetrator sem o problema de perder HP. Bom pessoal é basicamente isso hoje são 5 dicas que deixam o jogo super mais fácil se você gostou deixa o like compartilha esse vídeo para as pessoas que gostam de Demon's Souls e comenta nos comentários se faltou alguma coisa se você sabe de mais alguma coisa se você não entendeu alguma dessas dicas fiquem ligados para os próximos vídeos obrigado para quem está acompanhando o canal e um abraço e um abraço